E aí galera, aqui quem vos fala é o Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou estar trazendo aqui pra vocês o vídeo da Gyrie, que é o novo Warframe que saiu aí com anjos de Zariman, que por um acaso tá dando o que falar, porque tá muito difícil de dropar as partes dela, que você consegue fazendo as 4 caçadas que tem lá. Apesar das caçadas serem rápidas, se você fizer com um time bem organizado, e dependendo do modo também, você tem que escolher um modo específico, tem uns que são realmente bem demorados e vem apenas uma recompensa no final, e você tem que ter a sorte de pegar alguma parte dela. Eu fiz várias caçadas e até agora só consegui pegar o sistema. Eu recebi essa daqui da DE, mas eu preciso pegar outra pra poder botar no realmente, pra poder pegar a habilidade dela, pra coleção das habilidades. E assim, eu acho que a qualquer momento a DE pode acabar fazendo uma mudança aí, dando algum objetivo extra, e você fazendo um objetivo extra ganha uma recompensa extra, pra melhorar o farm, né? Porque realmente tá muito massivo e difícil. Eu acho que a galera tá na razão de reclamar, porque tá bem complicado mesmo, né? Quando chegou o Planície de Eidon lá no começo, era a mesma coisa, pra pessoal farmar era uma missão inteira pra pegar uma recompensa, daí a DE começou a dar uma recompensa por mini missão, por missão que você fizesse lá, né? Por objetivo. Pode acontecer algo parecido agora aqui em Anjos de Zariman, mas enfim. Vamos falar aqui da Jair, né? Que é uma frame muito legal, as habilidades dela são bem fortes. Mas o que eu vou trazer pra vocês hoje aqui, galera, é basicamente um combo com ela. Porque ela é uma frame muito, muito papel, ela morre muito fácil. Ela dá muito dano, mas morre muito fácil, e pras habilidades dela funcionarem bem, você tem que fazer certas coisas. Por mais que você use um Gloom, alguma coisa do tipo, ainda você toma Hit Kill fácil demais com ela. Ela é bem fraquinha mesmo, em relação à sobrevivenciabilidade. Só que aí você pode fazer um esquema, usando um Ruras Cubrou, como vocês podem ver aqui, eu tô com o Draenost do lado. Essa build que eu vou apresentar hoje não fui eu que criei, eu tava procurando alguma alternativa e achei no Grind Hard Squad, que é um canal gringo, um vídeo onde ele apresentou isso aqui. Eu achei sensacional, e eu vou tá mostrando pra vocês como é que funciona essa build, né? Basicamente, vamos falar primeiro das habilidades dela, né? A primeira é a Arc Sphere, ela lança uma esferinha no chão, o que causa dano elétrico nos inimigos em volta. E na medida que os inimigos forem atingidos, ela vai aumentando o raio dela, o range. E aqui a gente tem 16 metros de range, muito bom. A Koi Horizon, que é basicamente um esquema que parece com o Air Burst da Zephyr, que junta os inimigos. Só que aqui é tipo uma bola de bolicha que ela joga. E você tem que detonar ela na hora que você quiser. Caso do contrário, ela vai rodando até aonde for e explode por conta própria. Então você pode escolher a opção de explodir ela na hora que você quiser, pra juntar os inimigos, o que é mais recomendado. A número 3, que é a Catawed Grace, ela começa com 10 segundos de duração. E nesses 10 segundos você tem que matar inimigos o máximo que você puder, pra tá aumentando a duração dela. Ela vai até um minuto de duração e caso acabe a duração dela, você vai ter um cooldown de 60 segundos ali, ok? Então o cooldown dela acaba sendo muito grande. O que que essa skill faz pra você? Ela dá 75% a mais de chance crítica, ou seja, pra qualquer arma que você esteja usando, coisa do tipo. E também um Energy Rate de 2.25, como se fosse uma aura de energia. Então ela é muito boa, você vai usar ela uma vez e vai manter ela o máximo que você puder. A número 4, que é a Hot or Swell, não sei se falei certo. É uma habilidade mais em área próxima dela, mas que afeta inimigos em geral. Se você atingir um inimigo e tiver um inimigo perto desse inimigo, ele vai tomar também o dano de eletricidade. Então ela faz um efeito em cadeia. Ela é muito boa pra se defender de alguns inimigos em melee. Isso aqui contra o infestado é um terror, já que os infestados atacam no melee da gente, né? É uma habilidade muito boa também e a gente aí vai ter uma duração até que bacana com ela. A passiva dela, a Jair's abilities have 10% chance, ou seja, tem 10% de chance de causar dano crítico, né? Chance crítica pra cada inimigo afetado por efeito de eletricidade. Ou seja, quanto mais inimigos afetados por eletricidade, mais você vai poder dar crítico com os seus daninhos de choque. Ou seja, você vai ver uns Head Critical ali de eletricidade muito bolados, ok? E falando em habilidades, aqui a gente vai estar usando a Escola de Foco Nairu. Como vocês viram aqui, ela aparece do lado também. Essa habilidade da Magnetic Flare é basicamente pra você juntar uns inimigos ali e desabilitar os escudos dele, né? Você usa a número 1, isso aqui contra corpos é bom, você vai dissolver os escudos desses inimigos. E a 2, você vai causar uma explosão em área nos inimigos também, detonando. Bem parecido com esse número 2 também aqui que a gente tá usando na Jair. Isso aqui é interessante porque vai reduzir as armaduras dos inimigos. Isso aqui é como vocês viram na gameplay de início, eu tava usando toda hora o Teno pra isso, né? A gente vai usar, basicamente, o Ruras Cubrou. Porque ele tem essa habilidade daqui, quando você começa um combate, ele tem a habilidade Stalk. Que você vai poder ficar invisível aí, né? Com os inimigos, né? E os inimigos não vão ver. E a gente vai ficar só usando as habilidades da Jair. Se você usar alguma arma, você vai perder a invisibilidade. Você vai ficar invisível a missão inteira por causa do Ruras. Isso vai deixar você invulnerável, basicamente. Invulnerável não, né? Vai deixar você indetectável. Os inimigos não vão te ver, cara. Você vai ficar tocando terror neles e eles não vão te ver. Vamos lá. Dá um exemplo. Vou tirar isso aqui, tirar isso aqui. Invocar 20 Heavy Gunners. Primeiramente, se esconde aqui. Espera o bicho usar a invisibilidade. Os inimigos estão ali, ó. Vai, Cubrou, Cubrou. Aê! Pronto, eles não me veem, ok? Tem aquele ali que tá marcado. A gente não tá usando full, né? Usei o Teno, tirei a armadura, né? Vamos juntar mais aí pra tirar mais armadura. Pronto, tirei a armadura de todos. O que a gente faz? Você tá vendo o estrago que você tá causando? Joguei a habilidade de um ali. Olha isso, cara. Morre um que esteja marcado e ele faz um estrago, véi. Usar a habilidade número 4. Olha lá. E daí vai, galera. É um absurdo isso aqui. A gente tem muito controle de grupo com essa parada aqui, ó. Morreu. Ó, vou invocar mais 20 deles aqui. A gente tá invisível. A usabilidade número 3. Ó, você vê que tem alguns segundos ali. Junta eles. Tira a armadura. E mata todos eles. Morreram instantaneamente, ok? E você vê que foi pra 55 segundos a duração ali, mano. Ó, um inimigo só não vai dar muito certo, né? Você não vai causar tanto dano em um inimigo só, né? Ó, você junta eles ali, ó. Olha o dano de raio ali, ó. Vermelhinho. Por quê? O inimigo ficou afetado com isso aí. Né? Com eletricidade. Aumenta a chance crítica de eletricidade. Ok? Essa aqui é assim que vai funcionar as skills dela. E qual é a build que eu tô usando pra isso? É o seguinte. É uma build bem simples. Eu tô usando o Mecha Empowered. Não estou usando todos os mods mechas, o que seria bem mais adequado. Pera aí. Deixa eu matar aquele bicho ali que ele tá me atirando aqui, mano. Safado. Aqui o enemy. Pronto, matei. É... Vocês podem tirar o streamline, se vocês assim quiserem, pra colocar. O adequado seria isso. Pra colocar aí, por exemplo, o outro mod Mecha Empowered. Cadê o do Mecha, 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 Mecha. Aqui, o Mecha Pulse. Ficaria interessante. Caberia como uma luva aqui, nessa versão. E detalhe. Ramon, por que você não está usando o Prime Ed Suri Foot? Você vai cair. Então... Eu esqueci de mencionar isso. Aqui o Narui agora é assim, ó. Quando você sai do offrame e volta, você ganha 40 segundos de imunidade a tudo. Ali em cima, ó. Quando eu sair e voltar, vai aparecer um símbolo ali, ó. Tá vendo? Pós. Aqui os inimigos não vão me derrubar. Então, eu não preciso usar o Prime Ed Suri Foot, ok? Aí bota o Mecha Empowered completo. Porque quando o inimigo morrer com dano de eletricidade, vai espalhar pros outros em volta. Quanto mais eletricidade, mais chance crítica pros danos elétricos. Vai fazer uma bagunça com isso aqui, galera. Eu acho sensacional. Esse offrame ficou muito legal. Então, na missão de sobrevivência a longo prazo, você vai fazer um estrago. Por que? Galera, dano de eletricidade é muito poderoso, ok? Tô usando o Guardian e o Nejais aqui só pra dar um grau aqui na sobrevivência à habilidade. Entendeu? Basta você ficar bem posicionado pra não tomar danos externos, assim. Porque você vai ficar invisível. Você não usa nenhuma arma. Se você usar uma arma, sua invisibilidade vai pro saco e você vai ficar vulnerável. Então, o lance aqui é só ficar usando as skills, ok? Era isso que eu queria trazer pra vocês. Uma visão geral e a build aqui da Jair. Um offrame muito bom. Nota 10 IPD. Gostei muito desse offrame. A rainha da eletricidade. Mas, ela é papel. Então, pra você sobreviver, usa um ruras aí com o mecha set que vai ficar perfeito, ok? Então, é isso. Comentem o que vocês acharam da build. Lembrando, essa build não foi o que eu criei. Eu tava procurando algo interessante pra ver a respeito dela. E eu achei a do grindhard, mas assim, pra dia a dia, eu também tenho uma build pro dia a dia. Que seria essa daqui, ó. Pra missões mais comuns. Pra você usar qualquer coisa. Isso aqui é muito forte também. Dá pra você aguentar o tranco. Coloca lá uma vazarim pra se curar e tudo mais. Ou você coloca a própria Arcane Grace aqui. Se você assim quiser. Também. Ok? Essa daqui é do dia a dia. Aqui mostrando. Só que essa daqui é a build pra você fazer sobrevivência de longo prazo. Ok? Então, é isso. Não se esqueçam de estar me seguindo lá na Twitch. O link tá aparecendo aí na tela. Conto com vocês por lá. E é isso. Vou ficando por aqui. Falou. E até mais. Fui. 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 Fui.